Olá, bem-vindos! Estou a tentar gravar um vlog, não sei como é que isto vai ocorrer. Então, amor, também queres entrar no vlog? Então? Então, todos... Olha, que foi? Que foi? Não pode ver uma câmera. Não pode ver uma câmera. Fica logo a fazer olhinhos. Cala-se logo. Então? Quer entrar no vlog da mãe? É? Bom, vou-lhe dar atenção. Já volto a comunicar. Fiche de vir fazer formações para o LX Factory e que isto é o mundo. Tens... Tudo a acontecer ao mesmo tempo. Estava a tentar filmar ali atrás, mas estava música ao vivo e como não podemos ter músicas no YouTube, não dava. Mas isto realmente é espetacular. E isto para vos dizer, o quê? Que agora aos sábados estou a fazer uma formação na Escola de Representação, que é a ACT, que é aqui no LX Factory. e isto porque estamos sempre a precisar de aprender e de renovar conhecimentos. Não... não há pessoas em nenhuma área que saibam tudo sempre. E é realmente importante termos noção disso, que às vezes precisamos de refrescar a memória e de vir um bocadinho outra vez até à escola. Então, é isso que eu estou a fazer e agora durante as próximas semanas estou a fazer esta formação. O meu baby fica em casa, na verdade, com a avózinha e eu venho aqui aos sábados para fazer a formação. Então, se der um dia eu tento filmar para vocês verem, mas tenho que pedir autorização a todos os alunos, claro, e à professora e à escola. Mas, depois se der, filme qualquer coisinha para vocês terem emoção. É muito giro voltar a estudar, a ter trabalhos de casa aos 31 anos. Mas acho que é importante, em Janeiro vou regressar ao teatro e é importante relembrar algumas coisas para não entrar assim a seco. E vou levar daqui imensas coisas para quando tiver o meu personagem em televisão. Isto porque a personagem que eu vou fazer em teatro é uma personagem que eu já fiz, portanto é uma reposição. Não vou criar a personagem de início e quando voltar a fazer televisão ou outro espetáculo, aí sim vou precisar de criar. E de usar as ferramentas que estou a adquirir agora, porque há sempre coisas novas. E pronto, e é isto. Está um dia lindo, apesar de já estarmos no outono. Está espetacular, não está frio nenhum. Está um céu maravilhoso, esta luz fantástica. Olha lá para isto, está super clarinho. E pronto, é assim. Agora vou para casa até com o meu bebê e já estou cheio de saudades dele. E cheio de leite para lhe larga. Digamos que uma tarde inteira sem ele, meu Deus do céu. E pronto, é isto. E ali tenho o meu carrinho lindo, maravilhoso, que me acompanha sempre. Que é o mais lindo do mundo. O meu Cauê. Não é laranjinha? Eu adoro o facto de não precisar andar com a chave na mão. De ser só chegar aqui. Tenho a chave na mala. Clico. E já está. Basicamente tenho uma casa aqui dentro. Tenho o isofix do meu filho. Tenho o carrinho dele. Também do meu porta bagagens. Tenho sempre comida, tenho sempre águas. Tenho sempre tudo. Tenho os meus óculos de sol, que isto tem aqui uma coisinha. Ai caras, vou tirar as músicas. Tenho os meus óculos de sol. Tenho tudo. Não dá-me um espetáculo. Mas tenho esse tudo, mesmo, mesmo, mesmo. Acho que nunca vos mostrei sequer assim. Esta parte, digamos assim, não sei como é que se chama. Do cockpit. Tem o símbolo. Tem aqui para... Estou muito perto. Para aumentar o som aqui, desligar e ligar o telefone. Aqui tem vários modos também de comandos. Se quisermos pôr as mudanças no volante também. Aqui dá-nos a informação toda. E dá para ir mudando também aqui algumas coisinhas que nós queiramos. Estão a ver? Estou a mudar ali. E é isto. Ah, outra coisa que eu adoro é a marcha atrás. É que vê-se mesmo bem. Ela agora não está a querer colaborar, a focar aqui a minha câmera. Mas é que vê-se tudo. Estão a ver? É mesmo uma grande angular, de vezes assim, estas coisas todas. E eu não sei como é que vou voltar a estacionar algum dia sem esta câmera. Mas pronto, vou pensando nisso mais tarde. E agora vou guiar. Beijinhos e depois falamos. Até já, Soda. Já nos vemos. Guardas a casa? Olá, maltenha linda. Desculpem o eco. Estou a gravar-vos de uma casa vazia. Estou a gravar-vos da minha primeira casa. Compramos uma casa, maldão. E sim, estou de casaco aqui dentro. Acabei de chegar. E não é que esteja frio, mas ao mesmo tempo é uma casa que não está habitada, não é? Pronto. Não é sempre quentinha. E eu vim um bocadinho aqui esgargalada e não quero ficar doente. Portanto, do pequenino não é verdade. Pronto. Isto para vos dizer o quê? Que vamos remodelar esta casa. Portanto, vamos ter vlogs de obras antes e depois. Vai ser assim um género de querido mudei a casa, mas no meu canal. E sem os queridos, pronto, infelizmente. Mas... Mas connosco também somos muito queridos. E vamos fazer então obrinhas aqui nesta... Nesta nossa maison. E ver... E ver mais ou menos o que é que isto vai dar. Não é verdade? Porque queremos fazer aqui algumas quantas obras. Queremos deitar esta parede abaixo. Aqui assim. E fazer... Aqui é a cozinha. Aqui de lado. Fazer a cozinha aberta para a sala. Que é onde eu estou neste momento. Que, by the way, tem umas janelas muito fixe. E por isso é que eu tenho esta luz na cara. Impecável. Coloring light qualquer. Está um dia de cocó. Super cinzento. E a luz é... Maravilhosa. Eu adoro casas com luz. Portanto, estou mesmo muito contente. Por ver que... Mesmo no inverno isto tem bastante luz. Fiz. E mais coisas. O que é que eu vos posso dizer? Estamos a fazer o projeto com os arquitetos. Portanto, vou-vos levar também às reuniões com os arquitetos. E basicamente vocês vão andar comigo nestes blogs da casa nova. E... E é isto, malta. Basicamente é isto. Temos muita coisa a acontecer. Vou virar aqui. Pronto, lá se vai a Lisboa. Muita coisa que vai acontecer aqui em casa. Temos... Portanto, há toda uma cozinha que queremos pôr diferente. E partir então a tal parede. Remodelar é umas coisinhas também nos quartos. Os roupeiros. Casas de banho. Enfim. Muita coisa. Temos espaço exterior. Não é... É um apartamento. Mas tem dois terraços muito fiches. Também queremos remodelar. Não sei se vai ser para já, 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 já. Porque estamos no inverno. Às tantas números não justifica. Mas... Também queremos tratar disso. E... E vou-vos pôndo a parte. Sempre que... Sempre que tivermos aqui avanços. No nosso projeto Casa Nova. Vou-vos pôndo a parte de tudo. E... E pronto. É isto. Vamos ser muito bem. Já há muito tempo que não fazia vlog. Já estava um bocadinho... Já estou um bocadinho destreinada. Ah... E porquê que eu estou aqui hoje? Porque, claro, não é verdade? Tenho que estar aqui à espera dos senhores da EDP. Que têm aqueles horários maravilhosos. Tipo das... 8 da manhã até às 10 da noite. Não, para usar não é tanto tempo. Tenho que ficar aqui das 10 e meia da manhã até às 1 da tarde. E... E pronto. E então tenho que ficar aqui à espera deles. Deixei leitinho para o meu baby. Deixei ficar com a minha sogra. Porque isto está um bocado... Poleira e assim. Sei lá. Não ficava aqui a fazer nada. Coitadinho. Depois tinha que ir mudar a ferrada. Pronto. Tenho aqui a bancada. Podia mudar aqui. Mas... Não sei. Nem me lembrei da cozinha. Pensei que tinha que mudar a fralda no chão. Não me apetecia. Estar a trazer o pai aqui. Não fazia sentido nenhum. Deixei-lhe o leitinho. E... E pronto. E vou-me sentar aqui assim a ler. Um livrinho. E... E pronto. E é isto. E a pensar a olhar. Pensar na decoração. Que nem... É nem que sei. Que é tanta coisa que ainda vamos ter que alterar aqui em casa. Nem estou a pensar ainda muito bem nisso. Mas... Claro que foge-me sempre do pensamento. Para a parte mais estética da questão. E menos... Para ti parece. Ah... Mas pronto. E... E pronto. Vá. Beijinhos. E... Continuem a ver o resto do vídeo. Porque entretanto vou fazer uma compilação neste vídeo. Não é? De vlog vários dias. Para... Para vos mostrar o resto dos avanços da casa. E pronto. Já sabem. Se gostam destes vídeos. E se querem continuar a ver estes vídeos. Querem que eu os faça. Deixem o vosso like. E subscrevam o canal malta. Falta muito pouco para chegarmos aos sem medo. Please. Está quase. Está quase. É tipo aquele... Sei lá. Aquele ânimo que... Que me falta para continuar a fazer vídeos para vocês. Ok? Bora lá. Beijo bem. Um beijinho grande. E continue a ver o resto do vídeo. Até já. É o quê? É pôr assim? À porta de casa? Aviso. Vamos partir aquilo do outro. É para começar a obra já. Ainda bom. Ah que impecável. Olha para isto. Vai tirar assim, tirar assim. Tchau. Tchau.